Você se lembra da Duda, aquela mineirinha de 4 anos que ganhou o título de Miss Minas Gerais Kids? Pois é, agora ela disputa o Miss Brasil Kids. Mas antes disso, a menina tem um desafio e tanto, um desafio ainda maior. Não se importar com os ataques preconceituosos que vem recebendo nas redes sociais. Inclusive a mãe da criança conversou com a repórter Gisele Ramos. Vamos lá. Duda venceu um concurso de beleza e virou notícia. A nova Miss Minas Gerais Kids ficou famosa, inclusive aqui na tela da Record. A repercussão, claro, foi motivo de orgulho para a família. Nós ficamos muito felizes, foi muito bom para a gente, sabe? Vê-la, a alegria dela, foi muito bom para a gente. Mas a alegria durou pouco. Junto com os elogios à garotinha de apenas 4 anos, também vieram os ataques. Infelizmente, no meio desses comentários, em um dos vídeos dela, veio alguns comentários pesados, muito tristes. E é muito difícil para mim, como mãe, ler, só de lembrar eu fico abalada, entendeu? As mensagens foram postadas na rede social da menina. No vídeo, ela aparece sorrindo e feliz. Menina, só colocar um laço já tá bom. Só se for a sua, porque a minha anda toda estilosa. Usaram de um sonho dela, né, que é de ser princesa, para falar que o cabelo dela não parecia de princesa. Que o cabelo dela parecia mais um cabelo de bruxa, né? É muito difícil para mim repetir. Porque no dia, na hora que eu ouvi aquelas mensagens, eu confesso para vocês que eu não consegui dormir, sabe? Eu fiquei muito abalada, muito triste, porque é uma criança. É o sonho de uma criança, gente. Ela só tem 4 aninhos. Como que alguém tem coragem de atacar ela? Não só com aparência, mas e no sonho dela? Toda menina sonha em ser princesa. Você entende o tamanho disso para uma criança? É muito cruel, é muito difícil. Eu fiquei realmente com muito medo, sabe? Eu falei, gente, até onde a maldade pode chegar, né? Um vídeo, se você ver o vídeo, é um vídeo bonitinho, dela brincando, dela se divertindo, né? Dela sendo a princesa que ela sonha ser. E vir um ataque assim, né, de uma pessoa, eu realmente, eu não esperava. A mãe preferiu que Duda não participasse da entrevista para apoupá-la de ouvir tanta crueldade. Prefere continuar empoderando a garotinha. A gente tenta, né, não passar para ela, porque ela é muito pequena e eu acho que ela não merece saber ainda, né, o que infelizmente ela vai ter que enfrentar. Eu acho importante, sim, fortalecer ela e ajudá-la a passar por isso. Como mãe, eu queria pôr numa bolha, mas não posso, né? A Adriana também preferiu não registrar um boletim de ocorrência, mas sabe que essas mensagens podem caracterizar crime de injúria racial. Injúria racial é um crime que é cometido contra uma determinada pessoa, em sua individualidade, afrontando a sua raça, a sua cor, a sua origem, a sua etnia ou a sua religião. Já o crime de racismo é aquele que é cometido contra uma coletividade, contra um grupo de pessoas. É importante ressaltar que a pena dos dois crimes é a mesma, de um a três anos de reclusão. A conquista do título estadual dá o direito à Duda de participar do Miss Brasil Kids. O evento será em outubro. Mesmo abalada, Adriana não pretende desistir e quer continuar incentivando o sonho da filha. Vêm os ataques, a gente fica triste, fica esmurecido, mas não vamos desistir, entendeu? A gente vai continuar, enquanto a gente tiver força, a gente vai lutar. É o sonho dela, ela ama ser princesa e é o que a gente sonha para ela também, como pais.